Ligo o rádio do meu carro É, nestas curvas perigosas, desta estrada misteriosa, eu arrisco a minha vida Esqueço até do freio, e nas placas eu só leio, seu adeus minha querida Eu não paro em nenhum posto, para não perder seu rosto, misturado na niblina Pela estrada delirando, sua voz vou escutando, quando toco na buzina E na próxima cidade, para não sentir saudade, vou passar por um desvio Vou ligar meu toca-fita, quero música bonita, o seu banco está vazio Sua imagem me acompanha a todo instante, eu a vejo até no retrovisor Já cansado, sinto a pista derrapante, corro tanto e não sei pra onde vou Eu 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 não sei pra onde vou